Música Olá, bem-vindo a mais esse bate-papo aqui no Café Condal. Teve um café que nós já conversamos, que foram, se eu não me lembro bem, causos de parapsiquismo que eu contei da minha família. Eu falei muito sobre o meu irmão Roberto, que já faleceu, que ele era um paranormal superdotado. Então, já tem uns 12, 13 anos que ele faleceu. Ele morava lá em Minas, em Juiz de Fora, e ele deixou dois filhos pequenos, um garoto de 2 e uma menina de 5. Então, a garota já está com, sei lá, seus 20, 22, não sei o certo, atualmente. E eu vou contar um caso interessante. Então, ele desencarnou lá em Juiz de Fora, de repente, com um problema no coração. E meu pai nunca aceitou. Meu pai ficou choramingando, lamoneando, dez anos, ficou muito revoltado. Meu pai já teve problemas em aceitar a perda da mãe dele. Mas o que eu captei do astral, do extrafísico, que era para o meu irmão Roberto desencarnar de uma forma bruta, abrupta, um atropelamento. Mas, por mérito do meu pai, foi concedido ele desencarnar de infarto do coração, entre aspas, uma causa natural, uma morte espontânea. Sem nenhuma coisa para o meu pai, que é um indivíduo que era muito problemático, muito emocional, muito pouco equilibrado. Para ele não ficar, ele ia ficar muito mais revoltado, ia ter muito mais problema de perda. Então, esse aí já é o primeiro fato interessante. Uma mudança no modo de desencarnação de uma pessoa, pelo mérito consencial, pelo mérito kármico de alguém próximo que iria ser ferido. Então, após a morte do Roberto, ele ficou desesperado. Ele ficou desesperado. Deixou a viúva, dois filhos pequenos, negócios inacabados, dívidas. Então, foi uma surpresa desagradável, muito forte. Então, em cima de quem que ele ficou? Do irmão médico, em cima de mim. Ele ficava em cima de mim, literalmente me obsidiando, para eu largar tudo aqui na minha vida em Curitiba, para eu cuidar da família dele em Juiz de Fora. Então, ele ficou no meu pé três meses, três meses. Teve um determinado dia que ele apareceu para mim aqui em Curitiba. Eu ainda não morava nesse sobrado. Eu morava no sobrado anterior, aqui nessa mesma quadra. Quatro casas acima. Aqui na mesma rua, na mesma calçada. Então, o que que aconteceu lá? Ele chegou para mim. Eu tive um papo sério com ele. Eu falei com ele em voz alta, como se estivesse falando com o encarnado, tal nível de densidade dele. Né? Eu fiz o alerta. Esclareci, ó, você está desencarnado, você tem que aceitar isso, você tem que ir para a luz. E eu vou cuidar da minha vida, eu não vou cuidar da sua família. Coisa e tal, coisa e tal. Aí ele sumiu, assim. De repente, as lágrimas dele apareceram plasmadas na parede. Ficou muito tempo, né? Muitos meses plasmadas na parede. E fez um desenho muito peculiar, muito interessante. As lágrimas estavam escuras, na cor, assim, de um chá, de um café ralo, tá? Iam fazendo uma franja na aresta da parede com o teto. Então, onde a parede se encontra com o teto, em todo o linear da aresta, de canto a canto, as lágrimas dele ficaram marcadas na parede, fazendo um desenho mais ou menos, assim, certinho, homogêneo. Eu nunca pensei em fotografar aquilo. E eu não percebi na hora. Eu fui perceber semanas depois que aquilo aconteceu, que eu fui ver. Falei, o que é aquilo lá, Andréia? Parece um café que escorreu na parede. Não, mas tá muito certinho. E como é que alguém ia julgar um café linear, né? Assim, como se fosse com uma bisnada, que você tem um fluxo de pressão certo, contínuo. Você pode fazer um risco, assim, desenhar na parede, né? Se você tá tomando café, tá tomando café numa caneca, num copo mesmo. Se você jogar na parede, ele vai formar uma espécie de poça. Mas, então, fez um desenho peculiar das lágrimas na parede. Tal a densidade energética dele, e também pelo fato dele ter esse potencial paranormal. Então, esse foi mais um caso, mais um evento de causos para psíquicos de família, que eu tenho pra contar. Hoje, eu fico por aqui, e aguardo nossos próximos Café com Dalva aí. Um grande abraço e fique com Deus. 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 O que é isso?